Bom dia, boa tarde, né, gente? Boa tarde, boa tarde. Uma alegria receber a todos e tão importantes estudiosos, lideranças, referências e amigos que aqui estão. Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão Especial para Estudo, Avaliação e Acompanhamento das iniciativas e medidas adotadas para transição energética, fontes renováveis e produção de hidrogênio verde no Brasil. Encontra-se à disposição, na página da Comissão, na internet, a ata da 13ª reunião, realizada no último dia 29 de setembro. Dispensada a sua leitura, nos termos do parágrafo único do artigo 5º, ata Mesa 1, 2, 3, não havendo quem queira retificá-la em votação à ata, deputados e deputadas que estejam de acordo, permaneçam como se encontra, aprovada a ata da reunião anterior. Informo que o resumo do expediente encontra-se publicado na página da Comissão, na internet. Quero inicialmente agradecer muito o empenho de várias entidades lideranças que nos deram a oportunidade de realizar mais uma mesa redonda sobre o nosso tema, uma mesa redonda desta comissão. Essa comissão que já se reuniu no Estado de São Paulo, já se reuniu no Estado da Bahia, já se reuniu no Estado do Pará, reuniu-se no último sexta-feira no Rio de Janeiro. No auditório da Eletrobras, participaram conosco de uma rodada muito interessante, as pessoas que eu menciono, para que sejam incluídas aqui na nossa ata e recebam o nosso agradecimento. Os senhores, deputado Hugo Leal, secretário de Energia e Economia do Mar, do governo do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Ítalo Freitas, vice-presidente de Expansão e Engenharia da Eletrobras. O senhor José Firmo, CEO do Porto do Açú. O senhor Márcio Fortes, da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, Firjan. O senhor Jens Werner, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A senhora Fernanda Guedes, da Abeólica. O senhor ex-deputado Cristino Áureo, representando o Instituto Pensar Agro. O senhor Roberto Bransdão, representando o GECEL. A senhora Cíntia Silveira, presidente do Conselho de Óleo e Gás da Firjan. A senhora Marina Abelha, representando a ANP. A professora Andréa Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim como o diretor Eduardo Cantes, do Porto do Açú. O advogado Marcos Ludwig, da Verano Associados. Participou conosco também do evento no Rio de Janeiro. Assim como o senhor Vitor Hugo Rico. Um evento muito interessante. As apresentações estão integrando o acervo da nossa comissão. E quero convidar a todos a visitá-lo. A nossa ordem do dia de hoje está distribuída em duas partes. Audiência pública e deliberação de requerimentos. Passamos a parte, nesse instante, da audiência pública. Daremos início. Ela cumpre decisão do colegiado, em atenção ao requerimento 10 de 2023, de minha autoria, assim como do deputado Bacelar, nosso relator da comissão. O tema hoje é Programa Nacional de Fomento de Hidrogênio. Essa reunião gravada será transmitida ao vivo pela internet. O seu conteúdo permanecerá à disposição da página da comissão por tempo determinado, podendo, no seu todo ou em parte, ser utilizada pelos nossos órgãos de comunicação, da Câmara dos Deputados, nossas redes sociais, nossos programas de divulgação. Passamos, nesse instante, reiterando que os deputados podem se inscrever, tanto pessoalmente, aqui está já o deputado Leônidas Cristino, a quem saúdo, ele que, inclusive, está organizando a próxima Mesa Redonda, que será em Fortaleza, na próxima sexta-feira, já o agradecemos. E os demais deputados podem se inscrever ou pessoalmente, ou através do informativo, do aplicativo Infoleg. Passamos à nossa mesa. Eu vou convidar dois e dois, está certo? E nós vamos nos revezando aqui, por favor. Viu, Kátia? O nosso deputado Bacelar deverá chegar dentro de instantes aqui. Vamos colocar aqui os nossos convidados para que possam participar. Então, com muita satisfação, convidar a ele, que prestigia o trabalho dessa comissão, ele que é uma referência para nós no Parlamento e faz um belo trabalho no Executivo agora, ex-governador, ex-senador, ex-deputado, e secretário nacional de Economia Verde e Descarbonização do Ministério de Indústria e Comércio, Rodrigo Hollenberg. Por favor. Convidar para tomar assento aqui, também um especial amigo, um dos maiores formuladores no campo de energia, ele que dirigiu a EPE durante muito tempo, entre outras atribuições, atualmente secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, que é apresentado o Ministério de Minas e Energia, o senhor Tiago Vasconcelos Barral Ferreira. Nós vamos fazer dois, depois nós convidamos os outros dois. Só para não ficar aqui, ficar bem chato aqui. Vou passar, então, a palavra imediatamente ao doutor Tiago Barral. O doutor Tiago Barral tem comandado um trabalho de maior significado. Eu o ouvi recentemente numa intervenção, recentemente não, há algum tempo, e o tempo está andando tão rápido, não é, doutor Tiago? Muito rapidamente, no Senado Federal, ele que coordena uma consulta pública que tem tido contribuições muito significativas para a revisão do Plano Nacional do Hidrogênio e passo sendo dado. Então, com muita alegria, Tiago Barral. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim, cumprimentar também o Hollenberg, parceiro de muitos trabalhos, entre eles o avanço do mercado do hidrogênio e demais aqui parlamentares, demais especialistas, demais representantes das associações, das empresas. É uma satisfação muito grande poder retornar aqui a essa comissão, deputado, para que a gente possa dar continuidade a um trabalho que vem sendo feito e que vem ganhando consistência ao longo dessas últimas semanas e meses. Eu acho que a minha principal oportunidade aqui é de prestar atualização sobre o avanço dos trabalhos, os principais desafios e os próximos passos. Como muitos devem ter acompanhado, nós temos estabelecido no Brasil o Programa Nacional do Hidrogênio. Foi um programa estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Energética, um conselho que reúne os mais diversos ministros que têm interesse e contribuição a dar o tema, mas também representantes da sociedade e da academia. E esse Programa Nacional do Hidrogênio é um programa que foi estabelecido com uma governança extremamente participativa. Só para dar um exemplo, são seis câmaras temáticas, aliás, cinco câmaras temáticas, e vou dar só o exemplo da câmara temática coordenada pelo Rolenberg, pelo nosso colega Rolenberg, que é a câmara temática que trata das questões e que alimenta o programa com as questões relacionadas ao desenvolvimento do mercado, neoindustrialização, e que tem recebido, se não estou enganado, o Rolenberg, mais de 30 diferentes atores, empresas, associações, participando das discussões e dando a sua contribuição. Isso só nessa câmara, fora as demais câmaras, e temos uma estrutura da governança, que é o Comitê Gestor, que ficou a cargo de aprovar o Plano de Ação Trienal, que foi, aí sim, então passou por consulta pública, recebemos muitas críticas, muitas contribuições, foi um processo riquíssimo, e que resultou, então, nesse Plano de Ação Trienal, aprovado e publicado, fizemos um evento no Ministério de Minas e Energia com mais de 500 participantes, entre os presenciais e os virtuais, em que nós podemos, então, prestar contas desse Plano de Ação. São 65 ações com respectivo responsável, instituição responsável, cronograma, escopo, e tudo isso para poder dar lastro a uma estratégia que está enunciada no capítulo 3 desse plano. Uma das críticas que a gente recebia é que não havia clareza da estratégia que norteava o governo nessa matéria. E aí existe uma diferença também, e a gente passou a ter, então, e isso foi reconhecido, deputado, pela Agência Internacional de Energia. Três semanas atrás, a agência mudou o status do Brasil no seu acompanhamento e passou a representar o Brasil como um país que tem, sim, uma estratégia clara, bem definida para o desenvolvimento do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, é um reconhecimento internacional do avanço que nós temos tido, e isso tem muita repercussão para aqueles que estão olhando as oportunidades de investimento. E, obviamente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu dizer que o Brasil não tem estratégia. Outra coisa é eu divergir dessa estratégia e querer contribuir para que ela seja aperfeiçoada, e isso é muito bem-vindo e sempre estaremos abertos a aperfeiçoar. Inclusive, para o final desse ano, já está prevista a possibilidade de uma revisão, uma atualização, uma revisão desse plano. Portanto, o que nós temos visto é que, como esse é um tema de fronteira no Brasil e no mundo, não existe, não funciona você achar que está escrevendo em pedra e que as coisas estão... Então, os países que tentaram colocar uma regulação muito rápido, e aí, às vezes, pecando um pouco pela pressa em colocar, estão tendo que rever todo o seu marco legal, porque aquilo que colocaram seis meses atrás já está obsoleto com tudo aquilo que vem sendo discutido aqui no Brasil e no mundo nesse tema. Então, eu acho que o mais importante agora é deixar claro alguns elementos fundamentais dessa estratégia e como isso, eu acho que, dialoga com o trabalho dessa comissão que tem mirado na construção de um marco legal que seja eficaz, que seja eficiente, que dê a segurança jurídica para os investimentos que nós estamos perseguindo nesse contexto. Essa estratégia do Brasil que nós colocamos, ela se desdobra em três marcos temporais muito claros, 2025, 2030, 2035. 2025, nós queremos chegar, e 2025 é amanhã, é com o objetivo de disseminar ao máximo as plantas em escala piloto e demonstração no Brasil. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas isso aí já tem, isso aí já tem, isso aí não é isso que a gente está perseguindo. Esse não é o ponto de chegada, mas esses empreendimentos, e nós estivemos com o ministro em Itajubá, semana passada, inaugurando, Soriano estava lá, inaugurando o centro de hidrogênio verde de Itajubá, estivemos no P100, no lançamento da primeira molécula de hidrogênio em escala de megawatt, estive em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, lançando para a inauguração do laboratório lá. esse tipo de projeto é fundamental para reduzir custo, exercitar a musculatura das cadeias de suprimento tecnológicas. Você não começa, uma empresa não começa suprindo um gigawatt de eletrolisador, ela começa construindo e exercitando esse tipo de projeto em escala de megawatt, em escalas um pouco menores. Isso é fundamental para a gente exercitar as capacidades de engenharia, de licenciamento, enfim, tudo isso constrói um solo fértil para os grandes projetos que vêm por aí. E aí vem 2030. Quando a gente fala em investimento em infraestrutura, não é tomar uma decisão hoje, amanhã está pronto. Vai precisar de infraestrutura de transmissão, vai precisar de infraestrutura portuária, uma série de elementos. Então, quando a gente coloca consolidar o Brasil até 2030 como um dos países mais competitivos do mundo na produção do hidrogênio, o que nós estamos dizendo é o seguinte, o Brasil hoje está lá nos rankings, quando a gente vai ver os rankings da Bloomberg e das diversas instituições, o Brasil está lá como um dos países potencialmente mais competitivos do mundo na produção do hidrogênio verde. Só que nós precisamos demonstrar com projetos concretos em grande escala que o Brasil consegue entregar esse nível de competitividade. E é isso que nós estamos mirando com as ações que estão lá no plano, com o nosso projeto de lei, com a contribuição que nós queremos dar, com a discussão dos incentivos, com a discussão da certificação, tudo isso é para criar as bases para que a gente chegue lá em 2030 já com dois, três, quatro, cinco grandes projetos de hidrogênio que comprovem para o Brasil e para o mundo que nós podemos que nós temos condições de realizar aquele nível de competitividade que faz com que o Brasil figure entre os primeiros nos rankings de competitividade potencial para o hidrogênio. E 2035, essa estratégia mira na consolidação de grandes hubs de hidrogênio. E aí tem muito a ver com a pauta aqui do nosso colega Hollenberg do MDIC. Por quê? A partir do momento em que nós demonstramos que o Brasil tem todos os elementos e consegue viabilizar produção de hidrogênio em larga escala de forma competitiva, isso estabelece uma força gravitacional que vai trazer demandas, demandas de proporções também grandes, fertilizantes, produção de SAF, de combustível de aviação, de diesel verde, das biorefinarias, mesmo para a siderurgia, ou seja, são etapas que a gente está buscando acelerar, mas são etapas absolutamente fundamentais para o sucesso de uma estratégia que não está mirando em amanhã. A gente está mirando em construir uma base sólida e, portanto, essa é a estratégia. E, obviamente, que nós estamos fazendo tudo para que a gente possa acelerar o ritmo dessa estratégia, do sucesso nessa estratégia. Só que essa estratégia, deputado, além desses marcos temporais e as 65 ações, nós entendemos que era fundamental comunicar o nível de prioridade, porque 65 ações são muitas ações. E a gente não queria correr o risco de diluir o foco do nosso trabalho. Então, diante disso, de toda a discussão, nós chegamos a três grandes prioridades urgentes, que é o marco legal para o hidrogênio de baixo carbono, para que a gente possa dar segurança jurídica para os investimentos e para o planejamento desses investimentos. Segundo, ampliar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a gente está com uma meta lá no programa de multiplicar por sete vezes os investimentos públicos e publicamente orientados. E isso é fundamental para reduzir o custo dessa tecnologia. Você não reduz custos sem investimento em novos materiais, equipamentos mais eficientes, formação tecnológica e assim por diante. E a terceira prioridade é a prioridade de ampliar o acesso a financiamento de baixo custo para esses projetos. E aí temos um conjunto de ações em andamento com o BNDES, com fundos climáticos internacionais e assim por diante. Então, só para concluir a minha intervenção, a minha contribuição aqui hoje, o que eu queria destacar um pouquinho, então, é como é que andam os trabalhos do projeto de lei. Sem nenhum prejuízo de tudo aquilo que já vem sendo debatido aqui no Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados e toda a contribuição, nós assumimos o compromisso, já há algum tempo atrás, o compromisso de dar a contribuição do governo federal. E essa contribuição tem sido construída com base na governança extremamente participativa e inclusiva do Programa Nacional do Hidrogênio. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos reunindo semanalmente MDIC, Fazenda, MME, MMA, Ministério de Portos e Aeroportos, BNDES, EPE, ANP e ANEL para que a gente possa apresentar e oferecer ao Congresso Nacional uma contribuição em que ela possa se sustentar tecnicamente e atender aos anseios que têm sido colocados desde a primeira, da primeira audiência, da audiência pública que foi, que, não sei se eu tive na, acho que eu tive na primeira, esses anseios. E o que significa isso? Que nós estamos fazendo uma discussão que está ocorrendo em todo o mundo, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Colômbia, é que há discussão, primeiro, das definições fundamentais, nós precisamos trabalhar e apresentar essas definições fundamentais, a governança do processo de certificação, e aí tem perguntas que nós precisamos trabalhar, e aí é isso que nós estamos preparando para poder apresentar com toda a consistência. Ah, mas vai certificar o processo de produção do hidrogênio, vai certificar a molécula, vai certificar por batelada, vai certificar por região, vai certificar por hora a hora, ou minuto a minuto, ou dia a dia, ou ano a ano, vai certificar ou vai etiquetar o hidrogênio, que são conceitos diferentes, vai certificar se é hidrogênio de baixo carbono, ou hidrogênio verde, ou hidrogênio que não é de baixo carbono, e quem vai ser a instituição acreditadora, quem vai ser as instituições certificadoras, isso está aderente e adequado do ponto de vista de competências das agências reguladoras, do ponto de vista das competências do Inmetro, então, não é trivial. E nós estamos, posso dizer assim, trabalhando dia e noite para que a gente possa cumprir o nosso compromisso de apresentar esse texto que não é um texto final, nós não temos essa pretensão de apresentar um texto acabado, mas de dar uma contribuição para, enfim, para o trabalho que está sendo feito aqui no Senado, mas que, sobretudo, seja uma contribuição em que ela já represente o esforço de aparar as arestas e nivelar os entendimentos dentro do próprio governo federal e das instituições sobre as quais vão recair as competências de implementar. E isso é uma contribuição, deputado, de forma muito humilde, mas para que a gente possa dar celeridade. Imagina se a MDIC tem um texto, a Fazenda tem outro texto, o MME tem outro texto e cada um vira uma cacofonia em torno do que é o texto que representa essa visão consensual do que é importante fazer agora. Então, nós mantemos forte esse compromisso, hoje temos mais uma reunião desse grupo e acreditamos que na próxima semana nós já teremos uma maturidade muito maior para poder começar a dar os encaminhamentos desse trabalho e quero aqui agradecer a participação do secretário Hollenberg que teve pessoalmente em várias dessas reuniões, se não todas, dando uma contribuição, e acho que tem sido assim com o Ministério de Portos e Aeroportos, com a Fazenda, com a ANP, com a ANEL, tem sido realmente muito bom. E aí, com isso, acho que a gente pode abrir um debate com o setor privado, com a indústria, enfim, com toda a amplitude de agentes interessados, mas já com acho que um trabalho de base que se soma ao que tem sido feito aqui e que eu acho que temos complementariedades, eu acho que a gente pode contribuir. Então, é basicamente esse, digamos assim, o estado da arte do que nós temos feito. Eu fico à disposição para falar sobre aspectos mais específicos, obviamente, desse texto, não temos nenhum problema em antecipar algum aspecto mais específico, mas o que é importante é isso. Nós temos uma governança, uma governança ampla dentro do governo, nós temos uma estratégia, nós temos as ações que lastreiam essa estratégia e nós temos uma clareza das prioridades que nós temos que perseguir. Muito obrigado, deputado, e todos os demais. Muito obrigado, doutor Tiago Barral, mencionado por mim há poucos instantes, aqui, porque nos recepcionou lá no Rio de Janeiro o deputado federal licenciado, Hugo Leal, que como secretário do governo do estado esteve participando lá do nosso mesa redonda. Muito obrigado, Hugo, por nos prestigiar aqui. Secretário de Energia e Economia do Mar do estado do Rio de Janeiro, como declinamos anteriormente aqui, faz um belíssimo trabalho lá. Nosso deputado Bacelar já está atento e apostos aqui, agradecer e saudar nosso querido deputado Bacelar, mencionar também o deputado Gabriel Nunes, que está aqui conosco, o deputado Diego Coronel também, aqui junto conosco, presença da Bahia, forte aqui em Bacelar. A Bahia está muito apoderada. Sempre forte, é verdade. Então, saudar a todos e todos que depois eu, alguns declinarei aqui e que sempre nos prestigiam muito com sua presença, lideranças, representando entidades aqui, com a ajuda do Ziraldo daqui a pouco, eu menciono a todos, a nossa assessoria aqui também. Já tenho aqui uma pilha de coisas para falar, eu vou falar mais adiante, Ziraldo, já providenciou. Está certo? Eu não resisto, eu vou fazer duas considerações muito rápidas, Tiago, porque isso fica até como uma questão para o nosso Rodrigo Hollenberg, que vai falar em seguida e depois nós ouviremos o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Agricultura, que também nos prestigiam aqui nessa tarde. primeiro destacar uma grande identidade com uma estrutura que você delineou com aquilo que o nosso relator está preparando e que ele nos relatou aqui já anteriormente. A definição taxonomia, essa comissão vai no sentido do hidrogênio de baixo carbono, mais amplo do que a questão do hidrogênio verde. Segundo, a questão da governança como instrumento importante e nós estamos falando tanto em política para o hidrogênio como do Plano Nacional de Hidrogênio. Acho que a legislação deve reconhecer que já há um plano e fortalecê-lo para que ele se consolide como um instrumento também. O cuidado com relação à certificação, né, deputado Bacelar? Estão reiterados várias vezes e, para mim, uma questão que eu estou tentando entender melhor, mas com isso eu vou abrir a provocação ao nosso aqui Rodrigo Hollenberg, que é com relação aos incentivos, instrumentos de fomento e ou subsídios. Eu, que fui uma das pessoas aqui que discutiu muito a questão da geração distribuída e achava que, naquele instante, você tinha que botar um limite aos incentivos porque já havia um amadurecimento, eu sempre sou muito crítico com relação ao subsídio, mas acho que eles têm um ensinamento. Se bem delimitados no tempo e no seu volume, se do jeito que tem uma porta de entrada tem uma porta de saída, acho que cabe e cabem incentivos. Nós temos aqui essa comissão e com o auxílio de muitas entidades aqui, nós temos analisado a questão daquilo que faz os Estados Unidos e que é uma coisa, está certo, muito poderosa, o AIRA, está certo, Inflection Reduction Act, está certo, do que fez a disponibilidade de recursos que tem para todos os incentivos no campo do hidrogênio, aquilo que é agora o H2 Global, a compra que a Alemanha faz e a disponibilidade para a sua estrutura produtiva, caminho que parece ser seguido também pelo Japão e pela Coreia do Sul, de que forma que nós podemos pensar o incentivo. O incentivo é tipo tradicional, rede, alguns benefícios tributários para dar competitividade ao etanol, o subsídio vem, ou o incentivo vem para a produção. Foi mencionado aqui o setor de fertilizantes, o setor de aço, como setores de demanda concentrada e de escala e que nós poderíamos ter esse esforço para poder fazer isso, que subsídios, quais são os mais efetivos, que incentivos, que destinação que eles poderiam ter. E eu estou feliz porque antes de viajar o Rodrigo Olleberg me deu um abraço, carinhoso como é, ele diz assim, vou em busca de fundos internacionais para aplicar aqui nas energias renováveis, no hidrogênio, tudo mais. Espero que você tenha voltado, meu caro Rodrigo, com boas notícias, porque nossa convicção é aquela, que o Brasil pode ser protagonista da nova economia, da economia de baixo carbono, da economia verde. Então, convidar a falar para nós o nosso Rodrigo Olleberg. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar meu amigo, presidente dessa comissão, deputado Arnaldo Jardim, cumprimentar o relator, deputado Bacelar, deputado, ministro Leônidas Cristino, deputado Gabriel Nunes, deputado Diego Coronel, deputado amigo Hugo Leal. Conversamos hoje sobre o corredor azul do Rio de Janeiro. Meu companheiro Tiago Barral, é uma honra trabalhar com o Barral, com todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de liderança. Em nome do Barral, eu quero cumprimentar aqui todos os colegas dos diversos ministérios da Ciência e Tecnologia, Desenvolvente dos Comércios, Marcelo Dourado, enfim, dos ministérios todos aqui presentes. Primeiro, eu quero registrar aqui, Arnaldo, mais uma vez, o meu reconhecimento ao papel que essa comissão vem desempenhando na sua figura, na figura do Bacelar, de todos os componentes, no sentido de contribuir para que o Brasil tenha um plano nacional de hidrogênio, uma política nacional de hidrogênio. E eu acho que todo esse trabalho, essa convergência entre o trabalho que o Legislativo vem fazendo, tanto na Câmara como no Senado, como no governo federal sobre a liderança do Tiago Barral, vai contribuir para que a gente tenha um instrumento que seja bom, que seja robusto do ponto de vista da regulamentação, que dê segurança jurídica e que possa atrair investimentos. O que eu percebo e eu confirmei essa convicção agora, participando de vários eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU e depois à reunião de fundos soberanos em Madrid, é que há uma pressa, há uma prioridade do mundo todo em relação à questão da transição energética e há uma pressa em relação a isso. e eu acho que o nosso grande desafio aqui é combinar o que o Barral disse, da gente ter um instrumento que seja um instrumento adequado, bem construído, com agilidade suficiente, porque nós temos que compreender que nós estamos numa corrida e se a gente demorar, a gente vai perder oportunidades, se a gente conseguir chegar mais rápido, a gente vai ter mais oportunidades. acho que essa é uma questão e fiquei muito satisfeito, deputado Leandres, que o nosso vice-presidente, ministro Alckmin, teve no PECEM, agora, na última sexta-feira, voltou muito bem impressionado de PECEM e ele mandou uma mensagem para mim no final de semana, temos que acelerar os projetos de regulamentação das eólicas offshore e do hidrogênio. Então, essa convergência está acontecendo amanhã no Senado Federal, o senador Cid Gomes já apresenta também uma proposta de projeto de lei, o que mostra que tem toda uma convergência, a Câmara está trabalhando nisso, o Senado está trabalhando nisso, o governo está trabalhando nisso e nós temos todos os elementos para que a gente possa chegar ao final do ano com o PL, com a lei que regulamenta o hidrogênio. E eu diria mais, Arnaldo, eu sou um otimista e eu vejo essa convergência e essa liderança que parlamentares experientes como você, como o Bacelar, como o senador Cid Gomes e outros estão à frente desse processo de não apenas a gente ter a regulamentação do hidrogênio, mas ter a regulamentação do mercado de carbono, é bem possível que ele seja votado amanhã na Comissão de Meio Ambiente do Senado e ela é terminativa na Comissão de Meio Ambiente do Senado, a regulamentação das eólicas offshore, a regulamentação do combustível do futuro que traz no seu bojo o diesel verde, captura de carbono e o combustível sustentável de aviação e o hidrogênio, porque todos eles estão ligados e se a gente tiver essa capacidade de aprovar todos esses projetos até o final do ano e se apresentar também, como estamos nos apresentando com a redução significativa do desmatamento, eu não tenho dúvida que o Brasil será um grande destino de investimentos externos. Aliado a isso, acho que é muito importante que a gente tenha a capacidade de estruturar projetos de infraestrutura que façam com que o investidor possa olhar e falar assim, ali eu vou investir em transição energética, vai ser positivo para o meu portfólio de descarbonização, para a reputação do fundo ou da empresa, mas também vai ter retorno econômico. E é esse o esforço desse Plano Nacional do Hidrogênio, como disse, muito bem coordenado pelo Tiago, e que tem um dos aspectos é exatamente o da neoindustrialização, a criação do mercado e competitividade. Porque, como é que eu vejo e acho que essa é uma preocupação que está presente em todas as discussões do nosso grupo, que o Brasil vai ter certamente uma grande capacidade de exportação de hidrogênio, mas nós não temos e não devemos e não podemos que produzir hidrogênio como uma commodity, apenas. Podemos também exportar hidrogênio, especialmente no primeiro momento, mas é muito importante, está aí o desafio, é o grande desafio do nosso grupo, que o hidrogênio seja um instrumento importante de descarbonização das indústrias nacionais, ou seja, de que a gente tenha a capacidade de produzir um aço verde, um cimento verde, uma química verde, ou seja, um conjunto de produtos manufaturados de alto valor agregado e com uma baixa pegada de carbono. Por isso, eu entendo que, dentro dessas nossas preocupações, a gente tem que ter a preocupação de atrair para os hubs de hidrogênio as cadeias de suprimentos, no caso de PCN, de eletronizadores, de aerogeradores, mas também essas empresas intensivas em energia, como a Selorme e tal, que poderá, em breve, produzir um aço com uma pegada menor de carbono. Diria mais, acho que o Brasil tem condições de contribuir para o processo de descarbonização de empresas estrangeiras, de empresas que, em função dos seus compromissos, dos compromissos de descarbonização dos seus países, podem encontrar no Brasil, em função da energia abundante, energia limpa, energia barata, possibilidades de acelerar os seus processos de descarbonização e baratear os custos com a transferência de plantas industriais para o Brasil. Por isso que eu acho que é muito importante que, na hora de regulamentar o hidrogênio no Congresso Nacional e na fixação do plano hidrogênio e de todos os instrumentos que podem ser criados via lei ou não, é que tenhamos sempre esse mente de como utilizar um instrumento como um acelerador do processo industrial e como um instrumento de atração de empresas que precisam se descarbonizar para o Brasil. E aí, respondendo, é claro que, acho que, comentando algumas das questões levantadas por você, deputado Arnaldo, a questão da taxonomia é muito importante, eu acho que o Brasil tem que perceber que nós, e aí é mais uma característica do país, nós temos uma diversidade de rotas tecnológicas para a produção de hidrogênio e todas elas devem ser estimuladas, é porque a gente pode produzir o hidrogênio a partir do processo de eletrólise, chamado na Europa de hidrogênio verde, utilizando a energia eólica, a energia solar, especialmente no Nordeste brasileiro, mas a gente pode fazer hidrogênio através da reforma do etanol, através da reforma do metano, e todos esses instrumentos serão muito importantes, porque é através da pesquisa e desenvolvimento, e na sexta-feira passada, nós fizemos uma reunião do BNDES, da FINEP, para que eles tivessem a oportunidade de mostrar todo o portfólio de projetos que estão sendo apreciados ou financiados na transição energética, e no dia 5, agora, na quinta-feira, nós temos uma reunião, um seminário do CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, focado nessa missão que é da bioeconomia, da descarbonização, da transição e segurança energética, exatamente para começar a ouvir o setor produtivo de quais seriam, digamos assim, os gargalos tecnológicos, as rotas que precisariam ser focadas em que o Brasil tem maiores condições de desenvolver e se tornar um país extremamente competitivo na produção de hidrogênio. Para isso, a questão da taxonomia é muito importante, a definição do hidrogênio de baixo carbono que nós aqui podemos produzir, como disse, hidrogênio a partir da eletrólise da reforma do etanol. Eu penso que o hidrogênio será fundamental na descarbonização das indústrias também, a partir da reforma do etanol. Pode ser uma solução para o transporte pesado, o transporte de cargas e, certamente, será um grande instrumento para a produção de fertilizantes, a partir da monte de fertilizantes nitrogenados. Nós somos um país, somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo com uma dependência muito grande de fertilizantes nitrogenados e, certamente, o hidrogênio terá um papel fundamental para isso. Também na produção do combustível sustentável de aviação. É importante lembrar que nós temos uma grande tradição na produção de biocombustíveis. O Brasil, hoje, as companhias de aviação, em função dos mandatos já definidos, já os compromissos já assumidos, utilizam em torno de 400 milhões de litros de SAF por ano e vão passar a utilizar em torno de 4 bilhões e meio de litros de SAF por ano a partir de 2027 e isso abre uma oportunidade gigantesca para o Brasil. E aí você veja, deputado Arnaldo, como todos esses projetos que eu me referi no início, eles estão linkados, eles estão articulados. O mercado de carbono, produção de hidrogênio, combustível sustentável de aviação, a regulamentação das eólicas offshore, ou seja, esse conjunto, esse portfólio de projetos coloca o Brasil certamente na vanguarda de um novo momento. Nós já temos hoje uma matriz energética limpa em relação ao resto do mundo, mas nós vamos ficar em uma posição privilegiadíssima em relação ao resto do mundo e com uma capacidade de atração de investimentos enormes. Alguns dos desafios desse subgrupo da neoindustrialização do Plano Nacional de Hidrogênio é a respeito da cadeia de valor do hidrogênio no Brasil, como mapear os potenciais regionais em inserção do país na cadeia internacional de valor, considerando a competitividade nas diferentes rotas em comparação com outros países, é identificar as demandas de rápida disseminação para aplicação de hidrogênio e agregação de demanda para viabilização de projetos e tecnologias reduzindo os custos, os aspectos tributários e incentivos já existentes e a política internacional de taxação nas importações e as necessidades e condições de financiamento e avaliar o aperfeiçoamento dos atos normativos com vistas a viabilizar incentivos já existentes para facilitar o desenvolvimento do mercado de hidrogênio produzido por diversas fontes de energia e rotas de produção como tive a oportunidade de dizer bom, aí se coloca a questão dos incentivos esse é um tema que ainda está em debate no governo acho que seria precipitado eu aqui explicitar quais são os incentivos ou subsídios que estariam na proposta do governo para valorizar para incentivar a produção e a utilização de hidrogênio na indústria mas algumas questões eu acho que eu já poderia adiantar aqui que estão em debate eu acho que a questão o Brasil já tem uma tradição bem sucedida na utilização de mandatos no caso do etanol no caso do biodiesel então acho que essa é uma possibilidade concreta de definir os projetos que já tramitam aqui no Congresso esse tema já é tratado de definição de determinados percentuais nos gasodutos de hidrogênio a partir de uma determinada data e muito provavelmente nós teremos que fazer alterações nas leis das EPEs das zonas de processamento de exportação para que a gente possa garantir que determinados insumos para a produção de hidrogênio que uma planta localizada dentro das EPE possam receber os mesmos benefícios da legislação de ZPE é o caso por exemplo das torres de eólicas offshore e de outros insumos então isso também está colocado na proposta que será apresentada amanhã pelo senador Cid Gomes acho que esse tema também será certamente tema de avaliação e nesse sentido foi muito importante a visita do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin ao porto de PSEM o que eu quero aqui para concluir é dizer deputado Haroldo que eu eu vejo sim eu vejo com muito entusiasmo a oportunidade que o Brasil tem nesse momento e assim eu vejo e acho que todos aqui tanto o governo através do ministério das minas e energia do EMDIC do ministério da ciência e tecnologia do ministério da agricultura os demais ministérios ministério da fazenda que está trabalhando a questão da transição ecológica ou seja todos esses ministérios tem uma importância grande nesse processo um protagonismo grande e o congresso nacional com essas frentes parlamentares essas comissões especiais eu tenho muita convicção que essa essa convergência pode permitir que nós todos como agentes públicos que somos possamos deixar um legado significativo para esse país porque eu vejo com muita clareza se a gente tiver capacidade de rapidamente aprovar bons instrumentos legais que regulamentem todas essas atividades que eu acabei de me referir nós teremos em dois, três, quatro, cinco anos um outro país nós teremos um outro Brasil e a gente estaremos dando oportunidade para que as futuras gerações possam desfrutar de um país melhor do que a gente desfrutou e ao mesmo tempo o Brasil dará uma contribuição extremamente significativa para a descarbonização de todo o planeta muito obrigado muito obrigado agradecemos todos nós aqui ao Rodrigo Rolenberg adiantou pontos de incentivos falou dos mandatos de injeção de hidrogênio adequação da analisação de CPEs deu spoilers aqui convidativos não falou dos fundos ainda vai falar depois tá Rolenberg eu queria imediatamente convidar para sentar-se a mesa aqui conosco eu tinha aguardado porque o Ministério da Agricultura imaginei que viesse mas acabou dando um desencontro então eu ia recompor a mesa então vou convidar ao Tiago a Rolenberg que permaneça um pouco mais e some-se a nós aqui por favor muito honrado Eduardo Soriano assessor que fala em nome do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação muito obrigado Eduardo por estar conosco tomando assento daqui a pouco vai falar mas quero mencionar algumas presenças importantes do Bruno Eustáquio da Eletrobras que aqui está conosco muito obrigado Bruno muito obrigado por todo o apoio lá que você nos propiciou lá na Eletrobras já havia agradecido aqui sou portadora doutora Fernanda que aqui está também nos auxiliou tão significativamente lá quero agradecer saudar da Ômega a Bianca Gontijo que está aqui conosco agradecer mais uma vez a presença do Tiago do Fernandes do Prado da ANP do grupo Radar Celupi Advogados Josep Carvalho do Ministério de Desenvolvimento que estão aqui acompanhando o nosso querido Rolenberg Marcelo Dourado que sempre está conosco aqui nos debates lhe agradeço a liderança do PSB no Senado ou seja representando o nosso querido Cid Gomes senador está aqui o João Francisco Paiva lhe agradeço o Tiago Sugahara da GWM montadora que está se instalando no Brasil muito obrigado a Juliana Lepelster da CNI aqui conosco da Perspectiva Letícia Macario e da Petrobras o Antônio Sales ainda a Bruna Matheus da Firjan aqui conosco o da equipe do nosso querido Hugo Leal também Juliette Verteu está aqui conosco e agradecer ao Jonas Joaquins da consultoria JJ e a Ana Beatriz Figueiredo da Domínio que estão aqui conosco muita gente boa né meu Bacelar para nós aumenta a responsabilidade né vamos ouvir então o senhor Eduardo Soriano por favor Alô Boa tarde senhoras e senhores Boa tarde deputado muito obrigado pelo convite Boa tarde senhoras e senhores parlamentares em nome da ministra Luciano agradeço o convite eu ia fazer uma apresentação um pouco mais longa né mas a gente não pode superpor eu vou botar alguns pontos em adição para poder facilitar e deputado algumas coisas eu vou falar sobre recursos tá certo uma vez que houve desconscienciamento dos fundos setoriais a gente vai comentar de forma macro esse assunto é apresentação por favor eu vou direto ao assunto é o ponto importante é que dentro do nosso ministério nós temos um setor específico que tem o assunto hidrogênio certo na verdade as energias em geral em recursos minerais tem um setor que abarca que é o nosso principal contato harmonizado com as políticas públicas emandadas pelo ministério das minas e energia isso é muito importante ou seja existe um foco no hidrogênio né outro ponto importante que as novas diretrizes para o novo plano de ciência e tecnologia de inovação contempla a questão energética a questão de transição energética a questão da neoindustrialização a questão dos recursos minerais que temos que trabalhar juntos e outras tecnologias certo vamos lá é um ponto importante que com o descontos de assinamento dos fundos nós temos por investimento nos próximos três anos em torno de 12.7 bilhões por que que não é mais porque na verdade existem passivos e uma parte vai para reembolsável e outra para não reembolsável para não reembolsável nós temos perspectiva 2023 2024 viu deputado 2025 na faixa de 12.7 bilhões certo para investir no conjunto da ciência tecnologia inovação e empreendedorismo é só para vocês terem ideia o novo governo tem um planejamento um pouco diferente ele dividiu em 10 mega projetos mobilizadores onde o hidrogênio está muito presente no item 2 que é a inovação para a reindustrialização entendendo que o hidrogênio é um elemento importante para a transição energética são oportunidades para a indústria etc e também logicamente na expansão da infraestrutura laboratórios e questões ligadas a hidrogênio vamos aqui então só para vocês terem ideia nos dois programas aqui principal para os próximos três anos 2023 4 e 5 nós temos 7.2 bilhões nesses dois primeiros que contemplam de certo modo algum investimento em hidrogênio só para vocês terem ideia é porque a gente está falando assim muito de hidrogênio 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 tem muitas formas né essa é uma visão aqui você pode produzir hidrogênio de biomassa que é low carbon gás natural que não é tão low carbon assim de biogás da água e isso está nos trazendo um problema aqui que já foi falado a questão da taxonomia porque hidrogênio verde na visão europeia é o que acho que todo mundo sabe eletrólise solar e eólica e o hidrogênio da biomassa que cor que é verde musgo um verde que não é tão verde assim será que isso é interessante para a gente viu deputado esse é um ponto muito importante o secretário Hollenberg falou o secretário Barral comentou esse assunto está sendo muito discutido e quando a gente mistura dois hidrogênios que cor que dá certo certo então a gente tem que pensar no não nas cores mas no hidrogênio de baixo carbono que em termos taxonômicos é muito importante para o país certo por isso que eu botei esse espectro de cores aí tem uma variação imensa essa taxonomia europeia não interessa a nós não é secretário liberta nem secretário barral a taxonomia de baixo carbono que é importante estou procurando abordar aqui algumas coisas hidrogênio no ministério da ciência e tecnologia é uma coisa bastante antiga eu posso dizer que eu sou um hidrogênio sauro digamos assim o Paulo Emílio que está aqui também não estou vendo ele e da Copa e também um hidrogênio sauro porque ele trabalha há mais de 25 anos em hidrogênio eu estou só trabalhando há 20 anos em hidrogênio então desde os anos 95 a gente trabalha em hidrogênio tivemos planos de hidrogênio então de certo modo tudo que existe até uns 3, 4 anos atrás ou era investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Petrobras é muito interessante isso aí mas qual foi o problema no passado a questão da Stop and Go Policy era prioridade depois não era prioridade era prioridade depois não era prioridade e eu lembro que em em 2018 o professor Paulo Emílio nós convidamos de fazer o maior evento de hidrogênio do mundo no Rio de Janeiro que foi o EC World Hydrogen Economy Congress porque a gente já tinha detetado que isso iria dar um boom em termos internacionais isso aqui e foi no Rio de Janeiro deu uns 2 mil pessoas lá foi até uma surpresa veio gente do mundo inteiro isso aí e ao longo dos anos nós temos trabalhado o Ministério da Ciência e Tecnologia tem trabalhado em programas de hidrogênio pode que muitos alguns para pesquisa eu lembro que eu tenho uma fotografia do nosso Eduardo Campos ligando a primeira célula combustível brasileira no IPEM e por acaso fui eu que tirei essa foto virou domínio público ajudamos a criar a Associação Brasileira de Hidrogênio e assim vai e desde uns 3 uns 5 anos atrás começamos a investir mais em hidrogênio inclusive lançamos a Iniciativa Brasileira de Hidrogênio o sistema laboratório de hidrogênio que está sendo concretizado esse ano e sempre muito harmonizado isso é um ponto importante com as políticas públicas emanadas pelo Ministério das Minas e Energia ou seja nós trabalhamos conjunto na verdade a Esplanada hoje em dia está trabalhando em conjunto todas as decisões tem um fórum e é tudo discutido inclusive na consulta pública teve quase 600 ou 700 contribuições certo certo é interessante então nós no Ministério já estávamos trabalhando antes dessa consulta pública antes desse programa do hidrogênio na Iniciativa Brasileira de Hidrogênio vou passar bem rápido aqui que é uma ação estruturada a gente também estava trabalhando num sistema de laboratórios de hidrogênio é importante ter infraestruturas de pesquisa não só para pesquisa mas para as empresas então nós resolvemos fazer o que? um sistema de laboratórios qual é a ideia? que esses laboratórios tenham uma certa certificação passaram por não a certificação mas tem um nível mínimo de qualidade porque eles passaram por uma seleção nós selecionamos inicialmente uns 11 ou 12 e estamos expandindo nós estamos fazendo novos investimentos mas eu não posso anunciá-los ainda que ainda não ainda está em fase final de negociação para vários investimentos em hidrogênio um deles é crescer a quantidade de laboratórios além de outros laboratórios que não foram selecionados mas foram incentivados pelo programa H2 Brasil coordenado pelo Ministério das Minas e Energia um exemplo é o laboratório de Itajubá o laboratório de hidrogênio da UFG Universidade de Santa Catarina e o ISI Senai o Barral é bom porque ele me ajuda aqui pra caramba certo então a ideia o Barral já comentou que tem seis eixos cada ministério coordena uma parte logicamente o ministério coordena a parte de ciência e tecnologia o MEC a questão de educação formação e assim vai ok nós temos uma governança que está tem reunião toda semana e na verdade não é uma reunião por semana tem duas três por exemplo a reunião do PL de hidrogênio é todo dia das cinco às oito às vezes nove horas da noite hoje tem cinco horas da tarde não é Barral a reunião nós estamos falando o Barral já comentou só para entender na área de ciência e tecnologia nós juntamos um conjunto de instituições e universidades para discutir ideias certo ou seja não foi da cabeça do ministério ou seja o ministério simplesmente coordenou um trabalho igual falei tiveram 600 contribuições na área de ciência e tecnologia tiveram em torno de 140 para montar um programa nacional de hidrogênio que é um programa que a gente ele é real ele não tem coisas a mais nem a menos logicamente que a gente poderia usar mais poderia mas a gente preferiu colocar o que nós temos certeza viu deputado esse é um ponto importante a gente tem certeza que a gente vai trabalhar e na área de ciência e tecnologia tem cinco eixos tem eixos que incentiva pesquisa e desenvolvimento empreendedorismo eventos etc etc para formar o contexto todo da ciência e tecnologia eu vou passar aqui mais rápido mesmo antes do PNH2 o ministério já estava lançando um conjunto de ações por exemplo a gente fez uma chamada pública do sistema laboratório de hidrogênio botamos 33 milhões selecionamos vários laboratórios a ideia é que esse ano eu não falei isso aqui ainda bem que não está gravando mas a gente quer aditivar esse edital para chamar mais dez laboratórios e depois incorporar os laboratórios que foram fomentados pelo ministério da ciência e tecnologia com o governo alemão através do programa viu barral isso nós estamos modificando a portaria do sistema de laboratórios porque a gente permita fazer chamada a outros laboratórios que não participaram de modo que a gente tem um conjunto de laboratórios bastante robustos no Brasil certo igual falei a gente andou fazendo chamadas o ano passado tem muitos projetos na área de hidrogênio e também a gente trabalha não só o programa do hidrogênio em conjunto com o programa combustível de futuro e de certo modo quando a gente olha o hidrogênio às vezes ele é ele é um vetor energético tem hora que ele pode ser o combustível tem hora que ele é o intermediário o químico quando a gente fala em combustível de aviação vou mostrar aqui um simples aqui ele é um intermediário via um gás de síntese ou etc etc certo então nós fizemos vários aportes de recursos aqui já antes do programa e esse ano por exemplo nós temos também é muito importante que nós temos um conjunto de mecanismos mecanismos para as instituições de ciência e tecnologia mecanismo para a empresa para a empresa é a subvenção econômica ou seja quando o Estado faz o Ministério faz uma chamada e o proponente é a empresa então nós inserimos esse ano e durante o Congresso do Hidrogênio lá em Maricá o presidente da FINEP o Pancera inseriu o tema hidrogênio nesse edital de subvenção econômica para inovações arredicais do setor e esse edital está aberto é um edital de fluxo contínuo ou seja você pode propor a qualquer momento certo esse ano também está previsto a questão da ANEL dentro do programa de P&D existe a chamada ANEL que está sendo planejada do P&D regulado a chamada estratégica da ANEL onde as concessionárias do setor elétrico vão propor projetos eu lembro que a última que a gente fez eu participei de formativa foi de armazenamento de energia deu 20 e poucos projetos no valor de 450 ou 480 milhões a gente acha que isso deve dar um número pelo menos dessa ordem certo e só para vocês terem ideia os primeiros laboratórios que foram selecionados aqui para trabalhar na rede de hidrogênio no CIS H2 foram aqui o IPEM o FRN Universidade de Santa Catarina etc e próximo aqui eu não quero ser repetitivo aqui só para vocês terem ideia às vezes como é que o hidrogênio entra no meio isso aqui é um projeto que nós estamos financiando de combustíveis aeronáuticos na COP é uma encomenda tecnológica de 10 ou 12 milhões eu não lembro o valor eles estão capturando o C ou 2 do ar você pode ter outras fontes tipo norma de fermentação de etanol também pode pegar CO2 certo fazendo foto eletrocatálise é uma coisa diferente um pouco produzindo gás de síntese você pode chegar a combustíveis aeronáuticos entendeu então o hidrogênio aqui está no meio certo então o hidrogênio abre muitas portas o aço de baixo carbono abre outras questões importantes e é muito importante essa questão o hidrogênio pode ser produzido de várias formas reforçando o que nos interessa é o hidrogênio de baixo carbono eu procurei ficou um pouco uma colcha de retalhos mas eu procurei um pouco completar viu inclusive atendendo o que o senhor falou eu reforcei um pouco dos recursos nós devemos ter chamadas públicas o ano que vem incentivando o hidrogênio temos chamada pública hoje incentivando o hidrogênio para a subvenção econômica ou seja para a empresa devemos ter questões de formação de recursos humanos ou seja tem muita coisa que deve vir para o ano que vem que infelizmente eu não posso adiantar e eu queria agradecer aqui a apresentação desculpe ter feito assim um pouco picada mas eu procurei cimentar aqueles pontos que eu vi que não estavam ou não foram falados de forma assim que às vezes o público tem que entender nós temos que às vezes comunicar com a sociedade e essa é a finalidade muito dessa dessa nossa reunião aqui eu queria agradecer deputados pelo convite o Ministério da Ciência está sempre aberto aqui e é um prazer estar aqui e eu fico muito feliz que desde 2002 eu trabalho com hidrogênio e isso aqui é uma consumação do trabalho eu acho que de 20 anos da gente um deles que a gente trabalha em outras áreas muito obrigado e obrigado pela audiência a todos aí obrigado nós é que agradecemos Eduardo Soriano como se autodenominou hidrogênio sauro parabéns agradecer a presença do deputado Solano aqui o nosso Piauí querido aprovamos uma mesa redonda vamos falar fazer lá no Piauí também muito obrigado passar a palavra então ao nosso querido deputado grande relator estudioso nosso querido deputado Bacelar presidente senhoras e senhores deputados primeiro agradecer e parabenizar pelas exposições exposições bastante esclarecidas didáticas e que nos orgulha de servidores públicos dessa qualidade e mostra a seriedade com qual o governo vem tratando a questão como já estamos na fase final de elaboração da proposta do marco legal queria aqui fazer breves perguntas e bastante práticas para a rota produtiva da eletrólise o insumo fundamental é a água pois bem para nós do nordeste e em geral o Brasil todo com bacias hidrográficas em situação bastante críticas como é que está se pensando a utilização desses recursos hídricos o que o governo tem pensado desalinização reuso quais são os caminhos que o governo tem pensado qual como é também que a administração tem pensado a questão da certificação agente autorizado quem seria esse agente agente autorizado vamos fazer concorrência será o próprio governo o que é que tem se pensado sobre isso falamos aqui a terceira pergunta já citamos aqui hoje nas exposições Ministério das Minas Energia Casa Civil MDIC Fazenda Meio Ambiente Ciência e Tecnologia além de dezenas de agências e autarquias quem é que vai coordenar qual é o pensamento do governo na questão da governança qual seria o ministério responsável pela coordenação geral dessas atividades e finalmente o que é que também tem se pensado de incentivo ao crescimento do mercado interno para o hidrogênio de baixo carbono as empresas que utilizam ou que vão adquirir o hidrogênio de baixo carbono para a sua atividade econômica que tipo de incentivo nós estamos pensando para fortalecimento do mercado interno eram essas breves perguntas meu presidente obrigado Muito obrigado deputado Bacelar perguntas muito relevantes importantes Solano você quer dar uma palavrinha? Não? Destacar também a presença aqui do nosso sempre deputado Edinho Besca secretário executivo da frente de logística fez um belo debate semana passada também sobre energia está certo? Estivemos juntos lá com o senador Cid Gomes muito relevante Hugo facultar a palavra a você se você desejar fazer algum comentário deputado Hugo Leal secretário de energia e economia do mar do estado do Rio de Janeiro Caríssimo deputado Arnaldo Jardim mais uma vez obrigado pela sua presença na semana passada na sexta-feira lá no auditório da Eletrobras por um importante debate e só para comentar com excelência eu estou agora no exercício do mandato que eu acabei voltando essa semana então fique tranquilo que eu estou usando a palavra como parlamentar até porque fui eleito até o dia primeiro de fevereiro de 2027 eu estarei como deputado mas eu fico muito feliz aqui poder ter nessa mesa aqui não só o nosso carisma secretário Barral nosso carisma secretário também amigo de muita de longa data Rodrigo Hollenberg e também o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia porque e aí meu caríssimo Bacelar a gente tem que fazer uma discussão e foi muito importante nós fazermos essa discussão para poder entender foi importante ouvir aqui as suas manifestações entender o seguinte primeiro desmistificar hidrogênio já está aí há muitos e muitos anos e muitas e muitas vezes é utilizado para que ele é utilizado o volume que ele é utilizado no mundo qual é o percentual que ele é utilizado para essa forma de energia nós temos hidrogênio cinza aí há muitos e muitos anos consolidando toda a indústria química petroquímica e tudo mais qual é a minha grande preocupação eu acho que esse é um um ambiente muito favorável e nós estamos ouvindo aqui essas práticas e algumas coisas estão ficando para mim como situações consolidadas particularmente a produção de hidrogênio no país e eu acho que isso é uma situação inevitável nós vamos continuar debatendo e vai se consolidar cada vez mais tem que ter uma lógica e uma logística de ele como produto como a energia nobre ser consumido no lugar que ele é produzido o transporte já o inviabiliza porque ele tem ele tem massa ele tem volume mas na hora que você coloca ele no transporte ele fica três vezes menor do que o gás natural então acho que tem uma eu ouvi achei muito interessante que o hidrogênio é preguiçoso ele não gosta de ser armazenado ele não gosta de ser transportado ele não gosta de ser então ele tem que entender a lógica do trabalho desse elemento que é um elemento nobre aliás o professor Roberto Campos Roberto Ramos num dos debates que nós fizemos na Fundação Getúlio Vargas um engenheiro químico aliás mecânico que andou muitos anos na indústria química e disse que é um crime de lesa pátria nós queimarmos hidrogênio como ponte de energia a lógica dele eu achei muito pertinente e sugiro deputado Arnaldo que nós possamos trazê-lo aqui porque não que a visão dele seja apocalíptica ou catastrófica é uma visão realista do que nós temos que entender qual é a nossa vocação para a questão da produção desse hidrogênio nossa vocação e como é que nós vamos produzir que nós vamos produzir para nós se nós colocarmos o hidrogênio como linha de ação de exportação como commodities eu acho que vai ser um péssimo negócio para quem está comprando para quem está produzindo dentro dessa linha dessa grande preocupação se agora nós aproveitarmos ele será muito bem e é o que nós temos que entender acho que ficou muito claro que nós temos que utilizar o que é nosso que é nosso material quer dizer as nossas as nossas soluções e foi mais do que falado aqui que o Brasil é um país com produção de energia limpa nós já temos uma matéria energética limpa então nós não precisamos ser tutelados por ninguém por nenhum país do mundo por nenhuma lógica mundial nós temos que fazer o que nós temos com potencial e capacidade para fazer e gerar e dar exemplos então por óbvio que a Europa e sei que muitos dos senhores aqui já estiveram lá recentemente o debate é muito intenso se a Espanha vai produzir hidrogênio a Alemanha vai produzir hidrogênio ótimo que produz e que consumam lá nós utilizar os nossos ativos aqui nossa base para poder produzir hidrogênio e transportar e levar não tem lógico eu costumo dizer que se nós estamos discutindo aqui a neoindustrialização essa é o neocolonialismo o pau Brasil do século XXI então tem que ter muito cuidado o que nós estamos fazendo produzindo e que linha que nós vamos se vai ser verde azul rosa roxo lilás o arco-íris do hidrogênio ele tem as suas várias vertentes e tem uma posição que vossa excelência sabe nós já discutimos isso lá no passado lá na sexta-feira que é nós não podemos também demonizar o hidrogênio azul ou seja o derivado do gás natural não é tão limpo vamos dizer assim mas ele é muito mais limpo que as matrizes nós temos hoje é muito mais limpo é preferido uma term com um gás natural do que uma term com carvão as lógicas estão nesse nível o processo de transição eu tenho muita implicância que é um nome transição energética eu prefiro transformação evolução do que transição porque transição parte do princípio que você passou de uma etapa para outra se fosse assim nós não estaríamos queimando lenha ainda em várias partes do país então nós temos um processo de transformação energética o hidrogênio faz parte dessa transformação só que o gás natural e o rio de janeiro é um estado que tem uma grande produção e essa produção se espalha pelo país também ele é uma matriz positiva boa e que pode fazer este processo da transição eu falei com boa excelência falei hoje com o nosso secretário Rodrigo Hollenberg já estive lá no ministério falando que nós podemos pegar hoje o transporte pesado ônibus caminhões e levá-los para uma produção para uma transformação do diesel para o gás natural para o biometano para o GNL para o GNV o Rio de Janeiro é hoje no país o estado que detém 72% da frota de veículos com gás natural ou seja essa matriz já está consolidada e ela é muito mais vamos falar do ponto de vista ambiental muito mais aceitável muito mais positivo e aí se nós levarmos isso e é o que nós estamos nesse esforço coletivo nacional levarmos isso para o transporte pesado nós estamos contribuindo para essa descarbonização e fazendo o processo de transição então essa é uma lógica e eu me permito aqui caríssimo Arnaldo falar primeiro de elogiar todos aqui tem tido contato tanto com o secretário Tiago Barral que foi da EPE que conhece esse tema que estava lá no planejamento energético meu caríssimo Hollenberg que tem se aprofundado cada vez mais nesse tema e tem se virado uma referência no país e dizer da nossa contribuição e agradecer aqui o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia Floriano Floriano porque é assim eu acho que nós Soriano Soriano nós temos que voltar a assim um pouco o passado estudar um pouco relembrar o passado para não cometer as mesmas arbitrariedades as mesmas atitudes que não conheciam no nosso passado então acho que toda essa contribuição quem já estou quem já estudou quem já é muito importante para saber o que nós queremos e fiquei feliz em saber do nosso presidente Arthur Lira que V. Exª será o relator da matéria aqui do projeto de lei da discussão da transição energética junto com não só da comissão aqui mas de um projeto de lei que vai chegar no plenário então fico feliz estarei monitorando seja como colega aqui como deputado federal seja como secretário de energia do estado do rio de janeiro que tem dedicado a esses últimos meses esses últimos meses desse ano exatamente nessa questão da transformação energética de um processo de energia que seja compatível com a nossa soberania com a nossa autonomia obrigado eu nós que agradecemos deputado Hugo Leal nós podemos emprestá-lo ao estado do rio de janeiro mas você é sempre aqui desta casa vamos passar a rodada final aqui dos nossos convidados que reiteramos o agradecimento comentários do nosso relator comentário que vocês ouviram agora do próprio Hugo queríamos que nos ajudassem na reflexão Tiago Barral muito obrigado mais uma vez deputado Bacelar Arnaldo e demais por esse espaço que a gente tem acho que construído muita coisa e eu acho que de tudo que foi falado aqui eu acho que a gente já tem uma clara convergência de que nós precisamos ter aí uma total atenção à questão das definições e eu acho que avançamos muito em relação ao entendimento de como essas definições interessam ao Brasil com toda a sua diversidade com toda a sua com a sua diversidade regional de recursos com as características que são múltiplas e que nós não podemos abrir mão dessa diversidade dessa riqueza que o Brasil tem então a questão das definições número um a questão da certificação número dois ou seja como é que nós vamos trazer a adequada credibilidade para que aqueles que comprarem venderem esse hidrogênio no mercado doméstico ou eventualmente para fora possam ter essa credibilidade a rastreabilidade a confiança de que há uma qualidade nesse trabalho e por fim a discussão dos incentivos que é uma discussão que também é fundamental nós temos já obviamente uma série de incentivos que podem ser aperfeiçoados para acomodar os investimentos que nós estamos buscando mas eventualmente perceber a oportunidade de trabalhar outros incentivos aqui se me permite só fazer um um adendo quando a gente fala de incentivos eu tive estive com o governador Rafael Fonteles e com do Piauí e com outros tendo essa discussão e aí nós nos debruçamos sobre o aperfeiçoamento das EPS a questão relativa aos incentivos relacionados a financiamento então nós já conseguimos no fundo climático internacional recursos para o porto do PSEM para investimentos em infraestrutura e estamos buscando mais estamos estive em Nova York na mesma semana que Hollenberg também estava lá conversando com o presidente do CIF que é o Climate Investment Fund também buscando novas oportunidades então temos temos buscado junto ao BNDES junto a outros bancos FNDCT o fundo clima ano que vem vamos ter um recurso recorde de recursos reembolsáveis que o BNDES vai colocar e o hidrogênio está contemplado no hall de fontes possíveis os recursos de P&D da ANEL enfim há uma série de recursos e a gente vai ver eu acho que uma ampliação muito grande desses recursos então esses incentivos relacionados a financiamento de baixo custo eu acho que também temos aí várias oportunidades e eu acho que muito boa vontade dos atores mas tem um aspecto que é a questão do fomento da demanda no país então por exemplo nós com o projeto combustível do futuro que está aqui nessa casa várias rotas para a produção de diesel verde e de combustível sustentável de aviação usam o hidrogênio como insumo para o seu processo de produção então ao criar um mandato a partir de 2027 para diesel verde e SAF a gente está e vinculado a uma análise de ciclo de vida e conteúdo de carbono acho que nós temos aí essa integração que foi falado que é tão importante desse mecanismo de mercado de carbono combustível do futuro e o programa do hidrogênio então estamos atentos também algo que não tivemos a oportunidade de mencionar mas a questão da transmissão também estamos debruçados sobre um aperfeiçoamento legal que pode ser necessário para que os investimentos em infraestrutura de transmissão para eletrólise grandes plantas de eletrólise também possam acontecer para fechar aqui deputado Bacelar trouxe quatro quatro provocações muito importantes e quando tivemos na reunião do Conselho Nacional de Política Energética em março com o presidente Lula chancelando a governança do Programa Nacional do Hidrogênio a primeira pergunta que o presidente Lula fez foi também sobre água como é que isso seria tratado e mais uma vez a diversidade do território brasileiro da disponibilidade hídrica é que vai ditar a solução para cada região para cada localização então se a gente for trabalhar isso em determinados locais onde já existe um estresse hídrico essa questão ela é fundamental e isso está contemplado nos trabalhos do uma daquelas câmaras temáticas que nós mencionamos é a de planejamento energético então a empresa de pesquisa energética EPE ela está inclusive debruçada sobre esse aspecto de quantificar qual o impacto hídrico que as diferentes regiões podem ter em função do aumento da escala dos investimentos em hidrogênio então é uma questão fundamental e que está sendo contemplada nesse planejamento da EPE com relação a certificação é crucial essa é a questão talvez mais nevrálgica para o projeto de lei na minha opinião hoje que é nós precisamos amarrar amarrar bem como é que funciona o processo de certificação a gente vai precisar ter uma instituição que é acreditadora ou seja não é qualquer um que sai por aí certificando você precisa ter uma entidade que vai acreditar que aquele aquela certificadora cumpriu os requisitos legais técnicos todos e que frequentemente vai sendo reavaliada para que a gente tenha credibilidade de que a partir do momento que a empresa X certificadora atestou que aquele hidrogênio ele tem uma determinada pegada de carbono uma determinada pegada de água se assim desejarmos que esses que essa certificação ela seja ela ela tenha credibilidade ela tenha essa essa credibilidade não só a questão da acreditação e aí existem diferentes modelos e candidatos a serem acreditadores aí vem também os critérios de certificação e aí a gente pensa muito quando a gente fala de certificação um pouco às vezes como aquela etiqueta de eficiência energética que a gente tem quando vai comprar uma geladeira olha essa geladeira aqui ela consome tanto tantos quilowatt hora ou tanto e aí você consegue não só para aquele fornecedor do hidrogênio ter esse dado essa informação que vai ser fundamental no mercado de carbono no comércio nos compromissos voluntários mas também a possibilidade de misturas você eventualmente pode complementar diferentes fontes de hidrogênio e aí essa certificação vai permitir que você tenha a capacidade de misturar esses hidrogênios fazer essa mistura e com isso ter mecanismo também de flexibilidade porque a gente também o produtor do hidrogênio ele não pode estar a gente tem que moderar também o risco que ele vai ter de não conseguir atender uma determinada especificação para que ele tenha capacidade de geração de energia limpa e renovável ela por definição ela é variável então o hidrogênio se ele tiver conectado ao grid ou se ele tiver relacionado a determinadas fontes de energia ele vai ser variável no tempo essa pegada e a gente precisa ter os mecanismos de flexibilidade para a gente não quebrar o produtor de hidrogênio no momento de escassez hídrica o norte por exemplo do país está passando por uma situação dessa nós poucos anos atrás passamos e esses mecanismos de flexibilidade também são fundamentais nessa discussão da certificação para que a gente possa dar segurança para os investimentos então todo esse processo de certificação ele exige muita atenção muito cuidado e esses mecanismos de flexibilidade que em nada que em absolutamente nada retiram a credibilidade desse esforço de descarbonização isso é muito importante com relação a coordenação das atividades eu quero ressaltar aqui que a discussão do hidrogênio ela toca diversos setores e diversas políticas setoriais não só de energia mas de indústria econômica ambiental então o que nós temos hoje é uma governança que é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia mas que empodera todos esses ministérios ciência e tecnologia para que possam dar sua contribuição é só assim que nós vamos conseguir a mesma discussão do mercado de carbono não é? Hollenberg que também exige o envolvimento de diversos e a governança ela funciona quando a gente tem cada um dentro das suas competências dando a sua contribuição com base em uma mesma uma prioridade compartilhada e é isso que eu acho que está nos dando aí a confiança de que vamos entregar um bom resultado e incentivo para o mercado interno eu já falei um pouco sobre isso mas só chamar atenção que quando a gente fala em mandatos e a gente sempre procura explorar essa possibilidade mas para que a gente estabeleça mandatos alguma categoria de agentes terá que ser obrigada por esse mandato legal então no RenovaBio são as distribuidoras de combustíveis são os agentes obrigados então a ANP vai lá e eles são os agentes obrigados a cumprir a meta então você tem um universo que do ponto de vista regulatório é possível cercar quando a gente fala do combustível do futuro mandato para combustível sustentável de aviação a gente está mais ou menos seguindo esse mesmo essa mesma linha quando a gente vai pensar por exemplo mandato para fertilizantes quem seriam os agentes obrigados a gente tem que se fazer essa questão eu vou obrigar os importadores eu vou obrigar os produtores nacionais eu vou obrigar quem vão ser os agentes obrigados da mesma maneira na siderurgia se eu for querer botar um mandato de hidrogênio de baixa emissão de carbono no setor de refino por exemplo aí eu tenho outra dinâmica então essa discussão dos mandatos ela precisa estar muito bem casada com essa discussão de quem serão os agentes obrigados e qual a complexidade regulatória para que a gente possa dar efetividade a isso não só do ponto de vista de compliance de cumprir de fato mas também o impacto sobre preços e aí eu fecho aqui com um exemplo uma discussão de mistura de hidrogênio em gasodutos você obrigar uma mistura de hidrogênio nos gasodutos ora eu acho que ninguém aqui no Brasil tem dito que o preço do gás natural está no patamar que nós gostaríamos para a indústria sobretudo então quando a gente estabelece e abre essa discussão da mistura do hidrogênio no gás natural a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja um tiro no pé porque você pega um produto que já está ali no limiar da competitividade mistura com o outro mais caro você acaba destruindo a competitividade e mais temos que nos assegurar também que esse hidrogênio não cause a corrosão nesses gasodutos e com isso traga um custo maior de transporte a médio e longo prazo para os mesmos agentes então acho que temos assim todo o apetite para ter essas discussões dos incentivos mas obviamente com o que a nossa contribuição do governo federal é que a gente possa fazer com que as coisas funcionem e não seja apenas intenções boas intenções mas sem a devida efetividade e esse é o compromisso que nós temos muito obrigado muito obrigado Barral propostas bem objetivas concretas muitas dialogas relator bacelar com as questões que nós temos pensado essa própria última questão da injeção depois a questão da formatação do processo de certificação como é que deve ser feito então trouxe luz nos ajudou aí na reflexão do relator da comissão aqui muito importante Rodrigo Rollemberg bom o secretário Barral foi bastante completo nas suas respostas eu acho que ele levantou um tema bastante importante em relação à diversidade que nós temos no Brasil de disponibilidade de água mas eu entendo que por exemplo nós temos que investir muito em novas tecnologias que barateiem os processos de desalinização porque certamente será para as produções especialmente no litoral brasileiro uma alternativa de utilizar água com abundância a partir da desalinização acho que instrumentos também de incentivo ao reuso são importantes e serem avaliados como disse o secretário em função das características de cada região em relação aos incentivos foi levantada aqui a questão do fundo clima há uma expectativa de que no ano que vem tenhamos um orçamento que são dos títulos que estão sendo lançados em torno de 10 bilhões de reais para o fundo clima isso é aprovado isso é um orçamento robusto e certamente o hidrogênio será uma das áreas a serem financiadas com esses recursos também os recursos do BNDES para inovação provado aqui por vocês são 20 bilhões em 4 anos para inovação com a taxa de TR o que torna também no momento em que nós temos os juros extremamente altos um incentivo outros incentivos estão sendo discutidos e tem que ser discutido em outras áreas do governo a participação da fazenda também é fundamental em função dos impactos que isso pode causar acho que o Tiago traz uma preocupação fundamental é que necessariamente nós precisaremos de incentivos para desenvolver uma nova cadeia de valor mas é muito importante que seja feito com buscando eliminar ou evitar ou diminuir reduzir os impactos sobre o consumidor no mais eu quero agradecer essa oportunidade deputado Arnaldo Jardim deputado Marcelar estaremos sempre à disposição acho que mais uma vez reiterando a oportunidade que todos nós temos de dar uma grande contribuição ao Brasil nesse momento muito obrigado muito obrigado doutor Rodrigo Rolenberg Eduardo Soriano eu acho que o secretário Barral o secretário Rolenberg já falaram tudo mas eu queria reforçar que o debate do hidrogênio no Brasil está se dando muito em cima da água e não é a única rota certo você pode tirar o hidrogênio do biogás você pode tirar o hidrogênio da glicerina tem um monte de rotas então eu acho que essa questão dos lugares onde tem estresse hídrico tem que se pensar nessas outras alternativas e por isso é tão importante esse debate do baixo carbono certo mesmo porque eu acho que nós vamos ter acabar tendo um mix ou seja um verde com um verde escuro com um amarelo com um azul vai dar o que e o que o seu deputado falou muito interessante essa abordagem low carbon o que é low carbon aquele que é high carbon você vai melhorando vai ficando médium carbon e fica low carbon então por exemplo a abordagem por exemplo do Reino Unido se coloca muito como o gás natural como low carbon quando você compara logicamente com outros fósseis então é só uma abordagem bastante interessante quanto a produção de hidrogênio em água salina a eletronuclear já faz isso hoje só que ela não usa para produzir hidrogênio ela usa para produzir o hidrogênio um detergente para limpar as tubulações e jogava o hidrogênio fora não é interessante deputados acho que até uma visita interessante lá presidente posso só complementar exatamente isso foi o que eu falei com a excelência lá na Vila Nitzero porque hoje a eletronuclear já produz 150 quilos de hidrogênio por dia exatamente por causa do resfriamento da água ela passa por um processo de eletrodes porque o resfriamento como vem da água do mar ela precisa tirar a craque precisa tirar o produto para não complicar os equipamentos e aí nisso nesse processo ela produz hidrogênio ou seja nós já produzimos hidrogênio o que nós queremos na eletronuclear é pegar esse hidrogênio que está sendo produzido 150 quilos jogado na atmosfera e levar e levar e levar para uma situação de energia que gerar energia para a Vila que dá suporte a eletronuclear isso é um desenho que está sendo feito lá já em parceria em contato ou seja nós já produzimos hidrogênio antes até mesmo do que já foi discutido foi bom o nosso soriano falar isso porque eu acho que se tem lógicas tem ambientes nós já estamos consolidados nós já temos o que mostrar é isso e esse processo é transformação não adianta achar que vai do zero ao sempre senão racha o elemento quebra trinca o material é isso mesmo deputado então esse debate é interessante igual o hidrogênio que é contido no etanol igual o Hollenberg falou a reforma de etanol e é interessante que sai uma outra coisa lá sai CO2 sai CO2 renovável é interessante então se você exportar em tese etanol lá poderia ser feita a reforma lá eu lembro que quando a gente começou acho que foi 2005 2006 que a gente falava isso a gente falava muito carro hidrogênio mas abastecido com etanol feria a reforma on board então por que qual a lógica disso porque nós já temos dezenas milhares de postos que tem o etanol então existe essa lógica os outros itens eu preferia não comentar porque os nossos amigos barral de rollebec já falaram mas é muito importante o que o barral falou que existe uma coordenação existe uma delegação para os ministérios nós estamos trabalhando juntos cada um na sua competência e dando sua contribuição de forma harmônica então tem horas que o ministério a gente faz demanda nós fazemos demanda para o MD que o MD que faz para o MME e se trabalha muito junto e isso é o isso é o segredo do sucesso esse trabalho conjunto e harmonizado muito obrigado obrigado deputados pelo convite o ministério da ciência e a segurança está sempre a posta aqui agradeço em nome da ministra Luciana obrigado muito obrigado senhoria me ajudem com uma salva de palmas agradecer a Tiago Barral Rodrigo Hollenberg Eduardo Soriano muito obrigado eu tenho que fazer um ajuste aqui regimental está certo liberando nossos debatedores que já ficaram bastante conosco dar um segmento rápido aqui consulto plenário se podemos fazer uma retificação no requerimento número 5 2023 que consta da emenda aspas requer a realização do seminário sobre transição energética na região nordeste do Brasil mas nos textos do requerimento consta que o seminário será realizado no estado da Bahia considerando que já realizamos uma mesa redonda na Bahia o seminário mencionado foi agendado para a cidade Fortaleza o que ocorrerá na próxima sexta-feira a partir das duas horas a medida se faz necessária para que a presidência da casa autorize a realização do evento então é ajustar mencionando Fortaleza Ceará se todos estiverem de acordo faremos a retificação junto à presidência não havendo manifestações contrárias está retificado o requerimento em razão da ausência de coro regimental deixam de ser deliberados requerimentos constantes da pauta e encerro convidando os senhores todos ao nosso próximo encontro será a mesa redonda no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará em Fortaleza na próxima sexta-feira dia 6 de outubro a partir das 14 horas e reunião de audiência pública nossa próxima aqui sobre aspectos técnicos e regulatórios do hidrogênio sustentável no próximo na próxima terça-feira dia 11 às 14h30 muito obrigado a todos está encerrada a presente reunião opa do Ceará e aí o